Bora começar mais um vlogzera aqui nesse canal, meu povo. Tá uma bagunça aqui, ó. Uma coisa de louco. Por quê? Estou me arrumando pra ir na inauguração hoje de uma loja maravilhosa que vai... Que vai inaugurar, não. Já inaugurou, porque agora são 4 horas da tarde, que é a hora que eu vou. Inaugurou as 9, que é a habitual make-up. Estarei lá. Já fiz uma make aqui, mas pra quem tá lá no Instagram... Inclusive, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui pra você me seguir. Já dá um like nesse vídeo também, que tem diquinha de moda. Tem um DIY bem rapidinho, porque eu inventei aqui agora. Por isso que eu liguei a câmera pra gravar. E compartilha esse vídeo com um amigo pra gente crescer. Rumo aos 50 mil. Estamos quase chegando. Isso é graças a vocês. Então, bora continuar aqui. Pra quem tá lá no Instagram, sabem que eu fiz um peeling, né? Então, ó, eu passei uma make, mas vocês conseguem ver? Acho que sim, né? Tá bem descamadinho mesmo. Acho que deu pra dar um chananã. Mas, de qualquer forma, eu fiz um look com bucket, né? Que é aquele chapéuzinho pra dar uma amenizada também. Até porque o sol tá bem forte, ó. Aqui no meu quarto bate o sol, torano. E eu preciso de cuidar dessa pele, né? Já passei também os produtinhos que a Bruna me receitou. Da estética Bruna Tatajiba, que foi lá que eu fiz. É o protetor e esse hidratante aqui, né? Pra quem quer saber, pra quem já fez peeling. E aí eu tenho que ficar nesse processo até terça-feira. Então, seis dias, fica bem oleoso, né? O rosto, a sensação, por conta do hidratante. Mas pra ajudar mesmo, até porque a pele fica muito, muito sensível, tá? Nesse processo de descamação. Agora vamos para o que nós vamos fazer aqui agora. Porque eu terminei de me maquiar e fui montar o meu look baseada no bucket, né? Que, inclusive, tava sujo de maquiagem. Que eu vou usar a parte branquinha. Então, eu dei uma esfregadinha nele e já coloquei lá no varal. Aí, deixa eu mostrar o look que eu pensei. Só pra variar a minha calça cargo da C&A, que eu amo. Já vou logo falar, porque vocês sempre, sempre me perguntam. Esse tênis branco aqui, ó, bem altão. Vai ser a primeira vez que eu uso. E eu queria... O bucket, né? Branco. E eu queria colocar uma blusinha branca. Na verdade, eu queria colocar uma justa. Só que a que eu tenho ali é muito quente. Então, eu peguei esse croppedzinho larguinho da Nike. Mas, eu lembrei que eu tinha uma t-shirt aqui, ó. Essa t-shirt que vai super combinar. E ela é levinha e tal. E tem muito tempo que eu tenho. Muito, muito tempo mesmo. Deve ter uns 4 anos que eu gosto bastante dela. Então, eu falei, cara, tá na hora de dar uma customizada nela, né? Porque eu quero mesmo usar em formato de cropped. Então, eu vou fazer isso com vocês agora. Vai ser bem fácil, porque a própria estampa dela já vai me ajudar na hora de cortar, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês como que a gente transforma o look, assim, muito rápido. Até peguei ele no varal. Como o sol tá muito quente, ó. Ele é de dois lados. Essa parte branca e a mesma parte preta. E aí, como a última vez que eu usei foi pela parte preta, acabou que aqui sujou tudo de maquiagem, né? Então, eu passei uma esponjinha rapidinho. E assim, não tem 10 minutos que eu coloquei ali, já secou o negócio. Eu vou passar ele rapidinho, porque ele tá um pouquinho amassado. E eu adoro passar roupa, sabe como é? Mas só pra ficar melhor, né? É porque eu transpiro demais, eu sinto calor demais. E agora, tá ficando fresquinha ainda a noite, alguns dias. Só que o calorão de dia já tá voltando com tudo, né? Então, eu acho que eu não gosto de passar por conta disso. Porque eu vou suando, eu vou ficando... É um vucu-vucu danado, sabe? Tanto que eu lavo roupa, na hora que a máquina para, eu já bato ela, já estendo pra, assim, precisar passar o mínimo possível. E às vezes acontece de eu sair com a roupa amassada mesmo, eu sou dessas. Então, vamos lá. Vou vestir a roupa e já volto. Colocando essa calça que está servindo novamente. Ela não estava servindo! Que maravilha! É bom, né? É muito bom. Só que ela é tamanho 46. Será que eu tô com o vestido? Vou mostrar. Tem que ir passando assim. Ela é 46 pra caber na bunda, só que a cintura é muito fina. Então, eu mandei ajustar a cintura. Aí, nós temos esse leve probleminha na hora de subir. Só que ela tá servindo direitinho, ó. Tá vendo? Só que como a cintura tá ajustada, pra passar no quadril, tem que ter esse movimento, essa jogada de lato. Senão, não entra não. Aí, eu quero gravar um vídeo aqui, ó. Eu já deixei até tudo posicionado no tripézinho, pra fazer um rios mesmo, bem rapidinho aqui. Tum da transformação. Vou até mostrar pra vocês. Vou deixar vocês daqui, pra vocês verem. Antes de cortar, né? Eu tenho que gravar. Cadê? Vai pegar? Vai. E depois. Gente, eu vou ter que ligar o ventilador. Vou colocar o tênis, que tá parecendo o meu pé. Agora sim, a gente vai customizar a nossa blusinha, ó. Vou pegar uma tesoura. Aqui, que não tem erro, viu, meu povo? Não tem erro. Mas vocês vão ver que depois, pro visual do look, nossa vida, vai ficar muito diferente. Eu disse pra vocês, vai ser bem fácil, por conta da estampa, né? Que já tem linhas, né? Então, vai facilitar bastante isso pra gente. Se você já tiver aí na sua casa, algum... Alguma blusinha, assim, cropped, que você gosta do tamanho, você pode usar como medida pra não errar. E até porque aqui eu tô com bastante pressa, então eu vou fazer isso. Mas caso contrário, é só você colocar mesmo no corpo, medir, que também vai dar super certo, tá? Vou arrumar aqui direitinho, ó. E aí, você passa a tesoura sem dó. Esse tecido, normalmente, a maioria das t-shirts tem ele, né? Então, é só você dar uma puxadinha aqui na barra, ó, que ele já faz o próprio acabamento. Ele meio que enrola. E isso dá um visual legal. Vou tirar a etiqueta aqui, porque ela ficou bem na ponta, ó, pra depois não ficar aparecendo. Prontinho. Aí, depois, eu posso vir, ó, porque agora não vai dar por causa da pressa, e dar uns pontinhos aqui, porque como eu cortei, pra não acontecer de futuramente descosturar. Mas a minha blusinha tá pronta. E olha só o visual que deu. Como um negócio simples, eu coloquei... É... Esse topzinho de renda, porque aí dá um detalhe, né? Então, se você levantar a mão, aparece ele. Então, fica super legal. Só que deu total diferença. Depois, vocês correm lá no Instagram pra ver o videozinho que eu tô fazendo aqui. Vocês vão ver o antes e depois. Mas eu amei. Dá outra cara pro look. Agora eu vou terminar de fazer o meu videozinho, porque eu não sei nem que horas são. Mas que eu já tô atrasada, e isso é fato. Ó, parece que ficou muito legal. Então, agora, partiu. Estou prontíssima. Vou mostrar o look completo. E tô indo. E depois vocês correm lá no Instagram pra ver. Me conta aqui o que vocês acharam e fala, Vim do YouTube! Eu vim lá e vim correr pra ver o resultado. Eu amei. Olha o tanto que ficou estiloso, gente. Se eu tivesse colocado só a t-shirt aberta assim, ó, não ia dar esse efeito nunca, nunca. Quebrando a tigela, adorei. Apesar dele tá, tipo assim, com a ponta um pouquinho apertadinha. Depois eu vou usar uma técnica aqui com vocês, pra ver se a gente deixa ele mais larguinho. Então é isso. Vou me despedir por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha aqui, tá? Pra eu trazer mais vídeos desse jeito. Deu na atéia, eu ligo a câmera e tô gravando. Pra vocês fazerem daí. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!